O que é que faz? Que atividades é que tem? O tratamento faz a fisioterapia, não é? É! É isso! E o Zé é muito divertido! Pois é! E o malandreco! Porquê que o Zé é malandreco? É malandreco? Porquê? Porquê que sim! Gosta muito de meninas! Ah! Pois é que eu às vezes vejo assim um olhar atrevido! Mesmo! Eu basta que eles sorriem, para mim já está bem! Eu não gosto é que eles cheguem ou que chorem! Isso não! Aqui é proibido chorar, eu sempre digo a eles! Aqui é proibido chorar! Às vezes vai bem, de vez em quando, mas é proibido! Temos que nos rir! Temos que ver as coisas pela melhor maneira! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!